Para você aprender a tocar viola, tem três posições que vocês aprendiam na roça. Hoje tem nome, dá para você dar nome aos bois, com estudo da harmonia, porém muitos conhecem a harmonia funcional, vão saber que... Falar de tônica subdominante, mas eu quero falar de um modo bem caipira como que se ensina a viola na roça, como que eu aprendi. Eles mandavam bater as cordas soltas e chamavam de primeira, certo? Batiam aqui na sétima casa e chamavam de segunda. E batiam na quinta casa e chamavam de terceira. Então primeira, segunda e terceira. Puxa! Aí eu comecei a entender. Para a gente fazer uma construção, a gente tem o chão, depois a parede e o teto. São três também. Então temos aqui, chão, parede e teto. Então tudo na vida é feito em três. Não tem como fugir. Para vocês estarem aqui agora, vocês saírem de casa, o número um, o número dois estão aqui, o número três voltam para casa, sempre assim. Eu comecei a falar aqui, com esse encontro de vocês, comecei a falar que é o número um, estão falando agora o dois e o teto da minha fala é o número três. Vai ser sempre assim. E as modas caipira, qualquer estilo de música, é feito assim, de começo, meio e fim, com essas três posições. Então a primeira coisa que você tem que aprender para tocar a viola é saber as três posições. A primeira, a segunda e a terceira. Então veja bem, temos aqui a primeira. Vamos para a segunda. Vamos para a terceira, é para a segunda. Agora que eu quero me afastar um pouco, eu vou para a posição mais longa, a terceira. Vocês notaram? É sempre treino. Se eu terminar uma música assim, Terminou? Está faltando alguma coisinha, né? Está faltando isso. Então, é bem fácil trabalhar com as modas. Bom. Então, depois eu falo das afinações. O que eu estou trabalhando com essa viola é Ré maior. Então eu tenho, estou tocando em Ré maior. Mas, eu posso simplesmente pôr uma pestaneira aqui, braçadeira, E deixar mais curto o braço da viola. Aqui, se você subir contando aqui, nós temos Ré, Ré sustento, Mi. Estou tocando em Mi. Faço a mesma coisa contando, às vezes, no de casa, eu tenho harmonia em Mi. Então, é bem simples de trabalhar com ela. Na verdade, quem complica, eu acredito que são os nossos professores. Porque a música está dentro de nós. E é bem simples de fazer ela proíbe. Bom, você aprendendo isso, você vai aprender uma escala. Cada três posições dessas, tem uma escala que acompanha. E as escalas duetadas para a viola. Eu vou tocar aqui em Ré maior, essa escala. Com essa escala, você ponteia o Sol, na moda de viola, chamado de ponte. Então, você ponteia qualquer música. Essa que eu acabei de tocar para vocês. Aí, você pensa em outra moda. Tem um local certinho de começar aqui. Pensa assim. Tristeza do Jack. Isso vai estar tão na sua cabeça que você faz a moda que você quer aqui dentro. Tá certo? Tá até aí tudo bem, gente? É simples, vou dar viola mais.